Nas primeiras horas da manhã de hoje aportou uma ocorrência nessa depósito trazida pela polícia militar, hora e onda de pedra lavrada, quando o conduzido que aqui está alvejou duas pessoas, um tiro no peito e no ombro e outro com tiro na cabeça, chegou a versão de que foi vítima, certo? Atirou nos rapazes por legítima defesa, quando na verdade a gente está apurando e a versão que foi lá no local é outra. Disse que não conhecia de arma, tinha tomado arma das próprias vítimas, mas não sabia distinguir se era uma pistola ou era um revólver. Quando na verdade nós puxamos a ficha dele, já tem dois homicídios, um no Mato Grosso do Sul e outro aqui em Pernambuco. Já tirou presídio e já respondeu vários TCOs inquérito por ponto ilegal de arma. Aí vem alegar para a polícia que não conhece, não sabe distinguir um revólver de uma pistola. Quando na verdade é um expert em ser preso por ponto ilegal de arma. Conhece mais arma do que a gente, aí vem com essa rola, vai dizer que não conhece arma. Está aí, sendo autuada, vai ficar preso, recolhido e os procedimentos irá para a delegacia de homicídio grupo, onde apurará o fato de toda a sua extensão. As vítimas estão na ala vermelha, recebendo tratamento em Campina Gama. Esperamos que a saúde dele seja restabelecida. Valeu, tá? E ação policial nossa.